Desde pequeno eu tendo com futebol, isso é um fato notável Com família crescendo, amadurecendo, as sonhas foram formadas Cada passo que eu dava pela estrada, me deixava incomparável Objetivo marcado, o melhor do mundo no fim seria um dançado Dominava tão bem, no futebol tão bem Sei que sou ando além, quero jogo marcado, tamo bem saque A gole me derrubou, foi isso que me macrou No futebol me machucou, trauma só com arondô Uma lesão na minha perna, senti que eu vim com isso ali A partir daquele momento eu perdi total esperança de tudo que havia em mim Daí me prendi, nunca mais sério mesmo assim Me fechei pro futebol, meus sonhos se tornou sem fim Só que eu não posso voltar atrás, mesmo com esse medo eu não vou desistir jamais Não faz, dentro do campo eu sou um aço Uma besta engelada, o melhor do mundo de fato Pisa que você não é meu amigo, muito menos me conhece Eu sempre fui melhor que todos eles, por isso faço então que não teste O meu problema é psicológico, por isso opte e descorrente Mas se eu tiro isso da minha cabeça, não há ninguém nesse mundo que aguente Preso no mesmo lugar, mas não podia deixar de jogar Só sei que se eu não me limitar, não tem jogador no mundo que vai me parar Nunca mais joguei com tudo, nesse momento eu não posso perder Um monstro solto no campo agora, nem uma corrente irá mais me prender O que aconteceu? Quebi meu limite, pois meu limite sou eu No campo na quadra, você sabe não tem réu Velocidade parável de quem me venceu Toma jogar todo mundo e não se surpreendeu O que aconteceu? Quebi meu limite, pois meu limite sou eu No campo na quadra, você sabe não tem réu Velocidade parável de quem me venceu Toma jogar todo mundo e não se surpreendeu Minha velocidade, imponente não vão pegar Importando minha habilidade, alterando todo o passado Com facilidade, não importa adversário Vocês são tudo lento, então aceitem o fracasso Minha velocidade é mano, eu quero ver se me acompanha Passa diferenças da mãe, eu vim de ver se você não ganha E eu machiguei, tu só sinto todo novo Vão ganhar de mim, pois eu sou o milhão No ar do olho, tu sabe que não vai conseguir vencer Time V contra o time Z, você vai perder Sua velocidade é boa, mas você não me acompanha Eu sou o melhor do mundo, se não pensa assim, não ganha Na velocidade que passa, não vem, eu tô pegando a visão Cê tem emoção, sou o melhor do seu mundo Vem, Deus é que é chapéu, dentro da quadra eu sou o meu Tire os olhos dos meus pratos, fala como fraco Tô melhor do mundo, então não acontece O Parão Pelé, o Leão não mexe E não esqueça do 7-7 O que aconteceu? Quebi meu limite, pois meu limite sou eu Ampo na quadra, você sabe, não tem réu Velocidade, parávio, ninguém me venceu Não vou jogar todo mundo e não se surpreendeu Não vou jogar todo mundo e não se surpreendeu Ampo na quadra, você sabe, não tem réu Velocidade, parávio, ninguém me venceu Não vou jogar todo mundo e não se surpreendeu Não vou jogar todo mundo e não se surpreendeu Tchau, tchau.